Vou tentar filmar lá como é que tá a rua, mostrar pra vocês gente, a rua aqui da minha casa aqui Ó, ó, eu abri o portão aqui e a água entra mais, tá vendo? Como é que tá a rua da minha casa Ó, a água entra pelo portão aqui ó A água aqui no bairro Jardim Sul, ela corre aí em cima do asfalto, não tem uma rede fluvial, não tem nada Eles vai só aumentando o bairro lá pra cima, quem mora aqui pra baixo que se fode, sabe? Se arrebenta Tá aí ó A água aqui na garagem É isso O que a gente tem aqui A situação que tá a minha casa agora aqui ó Todos os contos da minha casa aqui ó Minha esposa desesperada chorando Olha aqui pra você ver como é que tá a minha casa A rua aqui não tem água de rede fluvial não, sabe? A rua enxorrada corre aqui ó É em cima do asfalto Aqui ó Como é que tá a minha casa, minhas coisas aqui ó Tudo que eu tenho na minha vida aqui ó Minha esposa desesperada Olha aqui que vocês veem Olha a situação que tá isso aqui E a água não vai parar de subir não Ó Ó Isso aqui tá lá de fora Viu? Ó Eu vou tentar colocar um Um flash aqui Eu tô desesperado 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 Obrigado.